Olá amigo, tudo bem? Eu já soube as suas plantas Beleza para você um bom dia Que Deus abençoe Pessoal, esta aqui é uma fétis légua Uma planta chamada fétis légua Esta planta, ela gosta de meia sombra A terra tem que estar bem fofa Para que ela se desenvolva muito bem Esta planta, ela se multiplica Através de estaquia Ou também, através da semente Estas aqui, são as sementes dela Estas aqui são duas flores Coisa linda e maravilhosa As flores dessas sete léguas Que coisa mais linda Então está aí As sete léguas, você pode plantar Tanto na beira do muro, entrada de portão Chacras Entrada da sua fazenda, plantar do lado do outro Ela se multiplica Na estaquia, cada estaquia mais grossa E aqui ela se multiplica Lembrando que essa planta Você não tem que molhar só a raiz da planta Você tem que dar um banho na planta Molha as suas plantas Mas é para molhar as folhas Ok? Agora, se a sua planta está dentro de casa Se não quer molhar chão Compre um pulverizador E molhe a raiz E pulverire as folhas da planta Porque ali acumula muito pó E muitas vezes atrapalha O desenvolvimento da planta Ok? Então você fazendo isso Estou vendo na sua planta Ela vai ficar bonita e maravilhosa Ok? Portanto aqui são os cachos São da sete léguas Que coisa linda Os cachos da sete léguas Eu tenho esse jeito aqui Olha, que coisa mais linda Que coisa maravilhosa Ok? Então está aí pessoal Um forte abraço para você Fica com Deus Vão lá e que descebe o nosso canal Que Deus abençoe Planta sete léguas Próximo